O meu mano, o que foi que vi o lar? Eu vi capoeira matando, também vi maculelei capoeira É jogo praticado na terra de São Salvador É jogo praticado na terra de São Salvador Sou discípulo que aprendo, sou mestre que dou lição Na roda de capoeira vou mostrar o meu irmão capoeira É jogo praticado na terra de São Salvador É jogo praticado na terra de São Salvador E Mano Reito, sei machado, ele é fenomenal Ele é o mais cibimba, criador da regional Capoeira é jogo praticado na terra de São Salvador Capoeira é jogo praticado na terra de São Salvador É jogo praticado na terra de São Salvador